O Hospital Santa Rosália, em Teoflotone, voltou a captar órgãos para doação. A iniciativa realizada em parceria com o MG Transplantes, da capital mineira, foi realizada após mais de 10 anos. Nossa equipe conversou com um dos médicos, inclusive um dos que participam da iniciativa, e a reportagem completa está aqui, pode balançar. A doação de órgãos foi realizada no Hospital Santa Rosália, em Teoflotone. Uma junta médica montada na unidade hospitalar participou da abordagem à família e captação de órgãos de um paciente que teve morte encefálica confirmada. O médico Rodrigo Louva explica que o primeiro passo é o contato com a família para que a condição favorável da doação seja informada. O maior critério que a gente preenche é o paciente ter uma lesão estrutural no cérebro irreversível. Então a gente tem que primeiro fazer esse diagnóstico e depois fazer os testes específicos para ver se realmente o paciente está em morte encefálica. E a partir do momento que a gente estabelece esse diagnóstico, comunicamos à família e aí a gente parte para o protocolo em si. E no protocolo a gente repete esses testes clínicos e também faz um exame de imagem para confirmar mesmo a morte encefálica do paciente. E aí a partir disso é que a abordagem em si, a família do paciente, até então a gente só comunica à família que há uma morte encefálica através dos sinais clínicos. Depois que a gente confirma, é feita uma nova abordagem com a outra equipe do serviço social, da psicologia, da enfermagem. O médico da comissão não participa disso para ver se há possibilidade de doação de órgãos ou não. O Hospital Santa Rosália é o maior do Nordeste Mineiro. Está preparado para atender procedimentos de média e alta complexidade. Agora a instituição vai manter uma equipe permanente para salvar vidas de uma forma diferente. Agora é uma situação nova que a gente vai salvar outras vidas através de uma vida que infelizmente se perdeu, independente da situação. Então a gente tem essa oportunidade agora de trabalhar com um novo. E esse novo, pela primeira experiência, eu confesso para vocês que foi muito gratificante e despertou uma alegria enorme no meu coração. Rodrigo esclarece que foram captados fígado, rins e córneas do doador. Cada órgão tem um tempo máximo entre captação e implante. O coração é 4 horas. Os rins, normalmente, tem um tempo maior, 24 horas. As córneas também. O fígado, se eu não me engano, até 12 horas. Mas os órgãos foram captados aqui, já tinha um receptor de fígado, lá em Belo Horizonte, e de córneas e rins também, mas a gente aí já tinha um tempo maior. Uma ação que exige perfeição entre as equipes envolvidas. Então a gente dá toda essa assistência, 24 horas por dia, orientando para que nada, nenhum itemzinho, um errozinho ou algo que sai fora do controle, a gente perde toda essa oportunidade aí de estar ajudando outras pessoas e restaurando os sonhos aí de quem quer continuar vivendo. O Nordeste Mineiro é composto por 60 cidades e uma população estimada em mais de um milhão de habitantes. O Hospital Santa Rosália vai realizar uma campanha de conscientização e estímulo das pessoas a se tornarem doadoras de órgãos. Não só nós da comissão, mas o hospital vai fazer um trabalho aí para conscientizar as pessoas de que a doação de órgãos é algo benéfico, né? Que traz esperança a famílias. Tem famílias aí que estão com um ente querido aí doente, à espera de um rim, à espera de um coração, à espera de um fígado há muitos anos, e traz um alento, uma esperança a mais para esses pacientes aí. É uma sobrevida, uma nova vida, por assim dizer.